os amigos de Jesus devem fazer o bem e aos que vos perseguem e maltratam rezem por ele no primeiro mistério, no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz Jesus ofereça esse mistério por aquela pessoa que está me perseguindo está me maltratando e eu estou rezando Senhor, esse último mistério doloroso não para que o mal aconteça estou rezando Jesus, para que ele mude para que ele pare de me maltratar e pare de me perseguir só isso que eu quero Senhor porque eu já não estou aguentando mais tanta perseguição e tanto maltrato Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito as vozes entre as mulheres ah Senhor está me vindo um desejo tão grande de que o mal aconteça com essa pessoa que está me maltratando está me perseguindo mas não Senhor eu não quero isso Ave Maria cheia de graça pelo amor de Deus eu quero o bem para ele eu quero o bem Senhor eu quero que a vida dele seja próspera se ele quer crescer que ele cresça eu quero o Senhor tudo o que ele está querendo o que ele vem pedindo a ti apesar de ele estar me maltratando e perseguindo eu quero o Senhor que o Senhor dê três vezes mais para ele o que ele quer mas está duro não está fácil não a perseguição continua mas estou rezando de forma prática é isso que o Senhor quer porque todo amor os amigos de Jesus devem viver de forma prática o que ele nos ensinou e se inscreva e se inscreva para o Senhor que ele ontem e olhe e se inscreva e se inscreva e seja